No dia 24 de abril de 1990, o telescópio espacial Hubble foi lançado para mudar a maneira de como enxergamos o universo. Sua primeira observação aconteceu em 20 de maio do mesmo ano, quando Hubble se voltou para o aglomerado estelar NGC 3532, e desde então vem fazendo jus ao seu nome. Edwin Hubble usou o maior telescópio de sua época para descobrir novas galáxias, e o telescópio espacial faz exatamente o que o célebre astrônomo fez, só que levando a observação a outro patamar. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o que o telescópio Hubble viu no Sistema Solar. 6478 Gelt Em 1988, o asteroide 6478 Gelt foi descoberto, com 4 quilômetros de largura. Localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, o objeto está, na verdade, se desintegrando completamente. Ao menos, é o que os astrônomos usando o telescópio espacial Hubble observaram no ano passado. Embora o asteroide tenha sido observado por telescópios muitas outras vezes ao longo de suas últimas décadas, Até novembro de 2018, ele se mantinha intacto, quando os cientistas viram sinais de que algo estava mudando ali. Em janeiro de 2019, Gelt já havia desenvolvido uma cauda de poeira semelhante à encontrada em cometas, estendendo-se por mais de 800 mil quilômetros. Hipóteses diversas foram levantadas para explicar a mudança no Gelt, incluindo a ideia de que uma colisão com outro objeto poderia ter feito o asteroide começar a jorrar materiais. Mas um novo artigo concluiu que, na verdade, o asteroide está se despedaçando talvez sem um impacto com outro objeto, praticamente se autodestruindo. Oliver Reinault, do European Softair Observatory, explica que esse tipo de evento de autodestruição é bastante raro. Asteroides ativos e instáveis como Gelt só agora estão sendo detectados por meio de novos telescópios que examinam todo o céu, o que significa que asteroides como este, que estão se comportando mal, não conseguem mais escapar de nossa detecção. A Grande Colisão de Cometas Da perspectiva cósmica, o impacto do cometa Shoemaker-Lev-9 com Júpiter era irrelevante. A superfície dos planetas e satélites já indicavam que o sistema solar era uma galeria de tiro. Da perspectiva humana, no entanto, a colisão foi um evento singular. Acredita-se que um cometa se choque com um planeta apenas uma vez a cada mil anos, em média. Um ano antes do fim trágico de Shoemaker-Lev-9, as imagens do Hubble revelaram que ele havia se quebrado em mais de 20 fragmentos, um colar de pérolas. O primeiro fragmento mergulhou na atmosfera de Júpiter em 16 de julho de 1994, seguido pelos demais durante a semana seguinte. As imagens mostravam saliências parecidas com cogumelos nucleares no horizonte de Júpiter, se alastrando e despencando nos 10 minutos subsequentes ao impacto. As marcas resultantes persistiram por meses. A raridade dessas imagens já as torna valiosas. As fotos levantaram uma dúvida intrigante sobre a composição do gigante gasoso. Em um local, as ondas se propagaram a 450 metros por segundo. A explicação mais aceita é de que elas são ondas de gravidade, em que a força restauradora é a flutuação, como acontece quando se tenta forçar um pedaço de madeira para dentro d'água, e ele vibra para cima e para baixo. Se esse é o caso, as propriedades das ondas indicam que a proporção de oxigênio para hidrogênio na camada da atmosfera joviana, onde se propagaram, é 10 vezes maior que no Sol. Porém, se Júpiter se formou no colapso gravitacional de um disco de gás e poeira primordial, como algumas teorias postulam, ele deveria ter a mesma composição do resto do disco, portanto, similar à do Sol. O mistério ainda segue sem uma solução. Quinta lua de Plutão A maior lua de Plutão, Caronte, foi descoberta em 1978. Somente em 2006, o Hubble foi achar mais dois corpos ao redor do planeta anão, Nix e Hydra. Em 2011, foi encontrado o quarto satélite natural, chamava-se na época de P-4. A nova lua, descoberta em 2012, foi designada temporariamente como S-2012-134-3401, ou apenas P-5. Mas por que Plutão, um corpo tão pequeno que nem é considerado um planeta, tem tantos satélites naturais? Uma teoria afirma que isso seria resultado de um choque com outro objeto transneptuniano, aqueles que ficam além de Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Os escombros dessa colisão teriam dado origem a P-5 e suas irmãs. Fotografias Quando a Terra está alinhada entre o Sol e o outro planeta, os astrônomos se preparam para capricharem nas fotografias. Graças à posição privilegiada de Saturno e de Marte entre junho e julho de 2018, o telescópio especial Hubble registrou imagens em alta definição desses planetas. Com uma distância em relação à Terra de apenas 1,4 bilhão de quilômetros, Saturno foi visualizado com toda a sua imponência. Além dos detalhes dos seus anéis, o Hubble também capturou algumas das 62 luas conhecidas do planeta, como Dione, Encélados, Janus e Mimas. Vizinho do nosso planeta, Marte estava apostado a 57,6 milhões de quilômetros da Terra em julho. Na fotografia registrada pelo Hubble, é possível notar a tempestade de areia que atinge o planeta vermelho nos últimos meses. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixe sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima! Galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho